Olá pessoal, eu sou Bruno, sou estudante de gastronomia do Senac Aguas de São Pedro e sou colunista do blog Roldas Divas, da coluna de gastronomia. E dentro, em algumas semanas pra cá, a gente tem falado bastante sobre o cardápio pro seu Natal, pro seu Ano Novo. E eu postei na última postagem o peru, duas receitas de peru de Natal, uma receita de molho, uma receita de recheio e algumas mini receitas de tempero de peru e de caldo de peru. E hoje eu tô vindo aqui porque muitas pessoas tiveram dúvida na produção. Por mais que eu tenha tentado ser o mais claro possível, parece que eu não consegui. Então eu volto a gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês como se faz um peru maravilhoso pro seu Natal. Vamos pros ingredientes? Os ingredientes são o peru, esse peru tem mais ou menos 7kg, 7kg e 200kg pra 20 pessoas. Nós temos o poultry season, que é o tempero de aves ou de peru também. Nós temos o mirepois, que seria cenoura, salsão e cebola. 400 gramas de manteiga em temperatura ambiente sem sal. Nós temos limão siciliano, ervas ao seu gosto. Aqui eu tenho manjericão e salsinha, sal e pimenta. E nós temos também aqui, que nós vamos precisar pra segurar o peru, barbante. Tá, pessoal, vamos começar então. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o peru é uma ave muito seca. Ele é excelente, é uma carne maravilhosa por ser magra, mas também é ruim por... Essa falta de gordura deixa ela seca. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos hidratar essa carne. A gente vai hidratar essa carne com a manteiga temperada. Antes de qualquer coisa, vamos cuidar primeiramente do peru. O peru, antes da gente começar a trabalhar com ele, a gente precisa deixar... Ele precisa estar descongelado em temperatura ambiente. A gente não pode trabalhar com o peru congelado. Quando você abrir o peru, você vai encontrar dentro da cavidade dele, dois pacotes. Um com o osso e o outro com os miúdos. Os miúdos vem o coração, o fígado e... É, só o coração e o fígado. Você vai tirar, vai separar pra outras receitas, tá até aqui, que é o caldo de peru. E você vai deixar ele descongelar. Deixando ele descongelar, é melhor você deixar ele dois dias dentro da geladeira antes de usar. Porque ele vai descongelando aos poucos. Você não pode deixar ele descongelando direto fora da geladeira, porque isso, além de estragar a proteína dele, quebrar a proteína dele, que vai ser muito ruim, ainda corre risco de contaminação bacteriana. Então a gente não vai fazer isso. Então vamos pegar o peru, esta criança aqui. Vamos colocar ele aqui na tábua. E vamos secá-lo com papel toalha. Nós vamos secá-lo por completo. Coxa, a pele completamente. Isso vai ajudar também a dar crocância. A essa pele que vai assar dentro do forno por algumas horas. A gente vai falar sobre o tempo de coxão do peru daqui a pouquinho. Então eu vou secar aqui o peru e eu já volto. Tá, então pessoal, aqui o peru já tá sequinho. Já peguei, peguei com papel toalha. Sequei ele completo. Traz frente, costa, dentro, tudo. Tá sequinho. O que a gente vai fazer primeiro? O primeiro processo é lembrar que esse peru vai cozinhar de fora pra dentro e de dentro pra fora. Pra gente poder manter a umidade dele. Então como também vai de dentro pra fora, nós vamos pegar um pouco de sal e pimenta e colocar dentro da cavidade dele. Essa receita que eu tô explicando pra vocês, é uma receita que vai ser utilizada não só com peru. Você pode fazer isso com peru, mas você pode fazer isso com frango também. Com frango, cocodorna. Isso daqui é uma receita pra aves. Todas as aves vão ficar extremamente saborosas com isso daqui. Ela é um pouco. Você vai dizer, ah, a Bruna, ela é muito gordurosa. Não, pessoal, é Natal, né? Pelo amor de Deus. Larga de canhenguice, larga de ignorância. Me poupe pra essa história bem aqui, querer ser magro uma hora dessa. Pessoal, não tô adindo comendo chocolate, agora vem dizer que quer ser magro. Não, não vai não. Vai comer peru. Então vamos lá. O peru já tá com a cavidade dele temperada. Então nós vamos agora fazer a manteiga de ervas. Aqui eu tenho 400 gramas de manteiga sem sal. Pessoal, manteiga sem sal. Quando você compra uma manteiga com sal, a proteína dela já tá desnaturada. O sal, ele causa um processo químico na manteiga que não deixa ela com a mesma estrutura. Não fica tão bom. O gosto não é tão bom. Então é melhor você comprar uma manteiga sem sal e trabalhar esse sal da quantidade que você precisar. Então, nós temos aqui a manteiga. Foram dois tabletes de manteiga aqui no Brasil, pessoal. Normalmente o tablet de manteiga aqui no Brasil são 200 gramas. Fora tem um... Diferente. Tem um peso diferente. Então, tem aqui a manteiga. Ela está cremosa. Ela está em temperatura ambiente. Nós estamos no Maranhão. Aqui. Nós estamos no Maranhão. Temperatura ambiente no Maranhão não é uma coisa muito bacana. Porque normalmente ela vai estar líquida. Então, se ela estiver muito líquida, você deixa ela dois minutinhos dentro da geladeira. Que ela vai voltar a estruturar e até essa consistência pastosa. Nós vamos colocar o poultry season. Essa receita está no blog. Eu também não vou te explicar tudo por aqui, porque senão tu não vai ler. Então tu vai ler sim. Te dá outro trabalho de ler. Leia o blog, que você vai ter toda a receita de tudo aqui. Muito mais até. Então, nós vamos colocar o poultry season. Você vai colocar mais ou menos aqui uma colher de sopa do poultry. E vai colocar duas colheres de sopa de sal e pimenta. Ah, Bruno, é muito sal. Não. Não é muito sal. Por quê? Pensem que esse peru tem 7 quilos. Mais ou menos 5 quilos são de carne. E isso vai ter que entrar lentamente dentro desse peru pela coxão que ele vai ter. Então, não é muito sal. Não se preocupe. Não vai ficar salgado. Vai ficar na quantidade exata. Ok? Então, vamos misturar aqui essa manteiga temperada do poultry season com sal e a pimenta. Pode ver. Olha como ela fica bonita. O cheiro disso daqui, pessoal, é maravilhoso. O poultry season. Antes de... Quando você for fazer, eu... É... Antes de você utilizar ele, é bom você dar uma esquentada para que todos os óleos essenciais dessas ervas secas, elas acordem e você tenha um produto muito mais cheiroso, um produto muito mais vivo dentro do seu fogão. E na hora que você for servir, também, está uma grande, grande, grande diferença. Tudo bem, pessoal. Aqui o peru. O peru, infelizmente, não é uma ave que seja encontrada com facilidade no Brasil. Você só encontra ela normalmente nessa época, no final do ano. Por preços exorbitantes. Uma ave que custa mais de 100 reais é um preço exorbitante. E ela já vem com termostato. Essa aqui é de uma marca conhecida, de uma marca nacional. E ela já vem com termostato. Eu não trabalho com esse termostato, porque, primeiramente, ele não é... Ele não funciona. Pelo menos eu acho que não funciona. E ele vai atrapalhar. Vocês podem perceber que ele já vem todo furadinho. Isso é uma merda. Mas é o que nós temos. Mas nós vamos trabalhar com ele da mesma forma e vamos conseguir um produto final tão bom quanto. Então, agora nós vamos fazer a técnica de separar a pele da carne. Onde, dentro desse vácuo, entre a pele e a carne, nós vamos colocar a manteiga. E é isso que vai dar a umidade e o sabor desse peru. Vamos lá, então. Pessoal. Por baixo, pelo orifício, você vai pegar com a sua mão e você vai começar a separar essa pele. Com delicadeza, com cuidado. Você vai ver que ela vai começando a soltar da carne. Então, não tenha medo, não se preocupe. Essa pele é elástica, mas tome cuidado para não rasgar. Se lembre, se você comprar desta mesma marca que eu comprei, vai ter esses furinhos. Isso pode acarretar. Se você não for delicado, eles podem abrir. E não vai ser bonito no produto final. Então, vamos lá, vamos abrindo com cuidado, com bastante cuidado, nós vamos abrindo esta pele. Bem, eu, a minha mão é um pouco grande. Então, eu consigo chegar até o final. Se você não conseguir chegar até o final do peito, como eu estou fazendo aqui, dos dois lados, você vai por cima, pelo aqui, você coloca o seu dedo aqui também, a sua mão, e você vai abrindo por aqui. Não tem problema nenhum. Ó, indo pelos dois lados para auxiliar aqui. Perceberam? Então, ó, estou abrindo, estou deixando ele todo, a pele solta no peito, na barriga e nele todo. Pronto, está separada a pele. Muito simples, não é para ter medo, não precisa ter medo. Então, vamos agora rechear essa pele, essa carne desse peru. Você vai pegar dois terços dessa manteiga e vai colocar dentro do peru. Vai colocando e vai massageando para dentro. Tenha certeza que isso vai ficar maravilhoso, mas você também tem que ter o cuidado de colocar e lembrar que a parte mais seca de uma ave é o peito. Então, vamos botá-lo, bota bastante aqui no peito, porque essa manteiga vai derreter e vai para os outros lugares. Não se preocupe. Ah, eu não consegui chegar em todos os lugares. Não se preocupe. Essa manteiga vai derreter e vai chegar a cada espacinho que tem nesse peru. Eu vou virar ele e eu vou colocar por cima, por aqui. Parece meio grotesco, gente, mas não é não. Não tenha medo de trabalhar com sua comida, não. Aqui. Vamos por cima. Nós vamos rechar esta pele deste peru. Olha como fica lindo. Não fica gordinho? Pois é, essa manteiga toda vai entrar e vai hidratar esta carne deliciosa. Porque carne de peru é uma carne deliciosa quando feita da forma correta. Se não é feita da forma correta, ela vai ficar seca e horrível. Literalmente, ela fica horrível. Bota um pouco aqui, ó. Pé da coxa, da sobrecoxa. Vai estar tudo muito bem besuntado. Ó, ficou lindo. Está maravilhoso. Está bem rechadinho. Vejam que sobrou um pouco aqui dessa manteiga. Essa manteiga a gente vai passar, antes de botar no forno, a gente vai passar na pele dele, para essa pele dourar e fritar um pouco quando ela estiver dentro do forno. Então agora nós vamos aprender como se fecha um peru. Porque não tem nada mais desagradável que um peru todo arreganhado na mesa, com as pontas todas queimadas e o peru feio. Então nós vamos fazer ele dignamente. Tá pessoal, então vamos lá. Como eu já falei, a coisa mais horrível é um peru arreganhado. Então vamos primeiro tomar conta aqui da asa. Para essa asa ficar certinha, nós vamos colocar ela por trás do corpo do frango. Ó, segurou. Aqui pelo outro lado de novo. Segurou. Pronto. Você não tem mais aquela asa horrorosa para fora. E aqui nós vamos segurar tudo. Para a gente fazer um serviço que segure a ave inteira, prestem bem atenção. Peguem o barbante, passem pelas costas do frango. Quando ele chegar bem aqui na ponta da asa, você vai pela coxa aqui. Aqui pessoal, segurou. Veio aqui pela entrada da coxa, faz um X, desce aqui no rabo, onde fica o rabo. Fechou, subiu. Entenderam? Bota uma perna aqui, junte as pernas do frango. E agora você vai amarrá-las em forma de X. Tenta juntá-las para fazer um X. Aqui. Isso é bom para você fazer um trabalho em duplo também. Você fazer com seus filhos, você fazer com seus amigos, com sua família, porque todo mundo ajuda. aqui você vê a melhor forma que você tem de amarrar esse frango. Essa forma aqui que eu estou colocando é uma forma que você puxa e um vai para trás do outro e a gente consegue ter aí, ó, as duas pernas juntas da forma que a gente queria. E agora nós só vamos amarrá-lo e dar um nó para ele ficar bem preso. Pronto. Aí você vem com sua faca bem afiada, corta e ele está completamente seguro. Para manter a umidade, nós vamos colocar e para também dar sabor, certo sabor e cheiro nesse frango, nós vamos recheá-lo com dois limões sicilianos e um punhado de ervas. Eu estou usando aqui manjericão e salsa, porque são duas ervas que eu acho que combinam muito bem com o frango. Então você pega, coloca dentro da cavidade, coloca um limão e coloca o outro limão. Esses limões vão cozinhar também juntamente com este frango, com este peru e eles vão ficar com um sabor delicioso, caramelizado. Tudo bem? Pessoal, frango pronto, frango ou peru pronto, você vai colocar ele, você vai espalhar aquele seu mirepois, você vai colocar na sua forma. Ah, Bruno, tem muito pouco. Não, pessoal, não tem muito pouco. Se eu colocar assim, mas ele vai juntar muita umidade. E nós não queremos isso. Nós queremos que ele solte o líquido, solte a gordura, mas que não fique banhando este peru, a base desse peru, não fique banhando nesses líquidos. Então nós colocamos pouco mirepois, até porque a gente vai utilizar o líquido que ele sobrae e a gordura depois para fazer o nosso molho de peru, que vai ser servido, o gravy, que também está, a receita está no site. Então você vai pegar, vai pegar este peru, vai colocar em cima desta cama e aí você vai finalizar o serviço aqui. Aquele resto da manteiga, você vem e vai berjuntar este peru magnífico, vai ficar delicioso, lindo, dourado, vai ficar aquele peru realmente que vai parecer com o que você vem comercial dessas empresas. Realmente, não acham que não, gente, porque vai ficar. Acreditem no potencial de vocês, acreditem na cozinha de vocês. As receitas foram todas testadas. Não se preocupem, vai dar certo. Beleza? Então eu vou terminar aqui e a gente já volta. Tá, pessoal, o peru já está temperado, a pele já está recheada, ele já está começando a desenvolver sabor, isso é muito bom. Só que agora nós vamos levar ele para o forno. É muito interessante, o pessoal fala, Bruno, você consegue fazer o peru na hora que você coloca para o forno, essa receita é maravilhosa por conta disso. Porque você não precisa deixar ele 24 horas temperando. Não, você faz, esse tempero vai entrar com essa gordura e ele vai ficar maravilhoso. Perfeito. Vamos levar ele para o forno. Qual é a conta de ave? Ave. Cada quilo de ave é meia hora que ela vai ter de forno. Esse peru tem 7 quilos, 7 quilos e 200. Então ele vai ficar mais ou menos 3 horas e meia, 3 horas e 45 dentro do forno. Aqui a gente vai começar as primeiras meia hora, a primeira meia hora, nós vamos deixar ele a 200 graus, fogo alto, para que ele sele e faça com que toda a umidade que tem dentro dessa carne mantenha-se nela e deixe ele bem sublento. Aí nós vamos abaixar depois dessa meia hora para 180 graus para que ele termine de cozinhar. Quando der o tempo dele de coxão, você vai dar mais 10 a 15 minutos para ele desenvolver a cor. Então você vai elevar a sua temperatura a 220 graus. Elevando a 220 graus você tem que tomar muito cuidado para ele não queimar. Você só vai dourar. Então tenha muito cuidado. Preste bem atenção. Outra coisa pessoal para ele ficar bem bonito também, a cada meia hora de coxão é bom, se você tiver um pincel de cozinha ou mesmo uma colher que a colher vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Abra, tire o líquido que está formando com a gordura na panela e banhe ele. Vá banhando de meia e meia hora durante esse tempo de coxão. Abra o forno, banhe e volte ele. Muito rápido. Não se preocupe. Só banhe o peito para ele ficar bem dourado, bem bonito. Beleza? Esse peru então vai para o forno e na hora que ele estiver pronto eu vou tirar para mostrar para vocês como é que essa criança ficou. O pessoal está pronto. Estou tirando agora e vamos deixar ele descansar por no mínimo 40 minutos. Ficou lindo, ele ficou? É realmente é uma receita maravilhosa. Vamos botar agora para descansar. Ele vai ter que descansar agora coberto com papel alumínio por mais ou menos 40 minutos a uma hora. é o suficiente para que a umidade que tem dentro dele que está em formato de vapor condense e que isso deixe ele realmente muito úmido por dentro. Porque se a gente cortar agora com qualquer outra carne todo esse vapor essa umidade que a gente trabalhou tanto para colocar a gente vai cortar e esse vapor vai sair e a carne vai ficar seca. Então nós vamos agora deixar ele descansar um pouquinho para poder depois a gente trinchar. Tá, pessoal ele repousou por mais ou menos uma hora esse peru depois que ele saiu do forno isso fez com que todo aquele vapor toda aquela água umidade que estava em formato de vapor virasse água e deixasse o nosso peru extremamente suculê. Então o que nós vamos fazer agora? Primeiro nós vamos tirar aqui a amarra dele nós vamos tirar aqui a os cordões que a gente usou para prender ele está extremamente macio ele está já solvendo. Como a gente faz para trinchar o peru? Primeiro a gente vai trabalhar com os extremos aqui as duas patas e as asas e depois a gente vai para o peito. A asa você não vai ter problema se você girar tocar na asa um pouco mais forte ela vai soltar aqui sozinha. Girou ela vai soltar sozinha aqui aí você é a decisão sua se você quer servir a asa inteira eu prefiro servir ela inteira porque eu acho que é um pedaço muito bonito os dois lados olha esse aqui já soltou sozinha também acho que são pedaços muito saborosos a coxa a coxa é uma um desejo de todos todo mundo vê a coxa e quer o que nós vamos fazer a coxa também se você girar ela vai soltar exatamente na junta dela então a coxa nós vamos aqui deixar uma deixa outra ele está tão macio que ele está desfazendo se vocês conseguem perceber nós vamos tirar agora a sobrecoxa vocês conseguem perceber a quantidade de suco que está saindo percebam isso daqui é o peru que vocês vão fazer na casa de vocês nunca mais vocês vão comer um peru seco que é a coisa mais horrível que existe na fase da terra no natal é o trauma de todo mundo comer peru seco sobrecoxa uma nós viemos aqui para outra as juntas aqui ela solta sozinha você não precisa nem se preocupar duas olha como esse peru é gigantesco agora antes de qualquer coisa nós vamos tirar o recheio olha como ele montar ele cozinhou e ele está extremamente doce porque a acidez toda dele se transformou em açúcar agora vamos lá pessoal essa é a parte mais crucial do corte do peru é o peito normalmente quando você vai cortar um peru na mesa o pessoal estripa o peru porque não sabe cortar o que nós vamos fazer nós vamos nós temos aqui o osso que divide as duas partes do peito do peru o que nós vamos fazer nós vamos seguir a linha do osso com a faca a sua faca tem que estar bem afiada trabalhe bem a sua faca a sua faca é a sua melhor amiga assim a sua faca você não trabalha então você vai seguindo o contorno do osso que vai deslocando o peito então ó olha como ele vai soltando todo você vai seguindo não vai sobrando praticamente nada no osso olha como ele sai completo um peito girar aqui para auxiliar aqui você vai soltando você vai deslocando a carne do osso e aí você tem as duas bandas do peito cortado isso te sobrou a carcaça aqui nós temos o famoso mariense sobrecu as costas e o restante da pouca carne que restou nos ossos isso daqui você não vai jogar fora isso daqui depois depois da festa no dia seguinte você vai pegar você vai tirar toda essa carne que resta aqui ó olha essa carne olha isso aqui olha essa umidade isso aqui é um peru que tem que ficar dessa forma extremamente saboroso você vai tirar todo o resto dessa carne e você vai pegar esse osso tudo que sobrar que você não quiser você vai fazer um caldo com ele da mesma forma que nós ensinamos a fazer o caldo com as vísceras você vai fazer com os ossos isso daqui é sabor nada na cozinha vai para o lixo de graça só vai para o lixo depois que você utilizar ele 100% isso daqui ainda tem muita coisa para dar vamos separar isso daqui e nós vamos agora trinchar deixa eu só dar uma limpada aqui nós vamos agora trinchar o peito para mostrar para vocês como é que ele está por dentro ele está soltando suco porque é assim que um peru ou qualquer ave tem que ficar depois que você teve todo esse trabalho para assar olha isso daqui olha a quantidade de suco que tem na carne é assim que um peru tem que ter Natal tem que ficar nunca mais você vai servir na sua casa um peru seco nunca mais até porque é traumático né gente normalmente as pessoas falam eu não gosto de peru por quê? porque é seco não peru não é seco é para as pessoas que não sabem fazer então vamos terminar aqui de trinchar nós vamos servir agora num jantar ó só que depois a gente deixa para fazer um sanduíche tá pessoal eu queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo que acompanham a gente no blog toda a receita todo o modo de preparo os ingredientes quantidade peso medida tempo tudo isso tem escrito lá no blog dá uma passada lá eu vou deixar aqui embaixo aqui o link do blog clica nele vai lá dá uma lida dá uma lida em todas as postagens tem muita coisa bacana tem muita coisa bacana não só de gastronomia mas como também de moda é lá da Gabi vocês vão gostar muito 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 do blog eu queria desejar a todos vocês um feliz 2015 uma ceia maravilhosa com a família de vocês porque o que importa a comida é bacana a festa é bacana mas o que importa é você estar do lado das pessoas que você ama e que te amam também então eu queria agradecer muito vocês e desejar para vocês essa é a lei de 2015 um ano novo maravilhoso com muito sabor com muita gastronomia com tudo obrigado obrigado e aí e aí Obrigado.